Salve rapaziada, Hugo Milgrave aqui começando outro videozão de Sara 300 Pega esse pé no banco de KM Pé no banco De KM hein rapaziada De KM Já deixa o likezão no video rapaziada Se inscreva no canal quem não for inscrito E ativa o sino A pista todinha rapaziada Olha o tamanho dessa pista Olha ai Agora vamos filmar ali o roda parada moleque Vai velho das manobras Se liga roda parada Roda parada Roda parada é mais difícil hein Ó coito Nossa moleque Zero game Zero game Roda parada de KM Nossa Aí sim vai velho Aí sim moleque Roda parada de KM hein Vai Vamos ver se eu zero ali rapaziada E depois subo com o pé no banco E a roda nunca puxou no chão não hein rapaziada Passou perto mano Passou perto mano Caralho esse ficou doido velho O que? Fez a volta e subiu Fez a volta e subiu Caralho vou subir Olha o carro Caralho 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 Você acertou o corte pai velho O puro O puro Manda outra Manda outra Roda parada Nem aliviou o freio Já parou a roda Fica gringo ğğğğğğğğ, kçğğ ق armour ğğğğğğ O ce Kç 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 Não dá pra virar Cara, o bicho aceitou moleque, aceitou Aceitou moleque Tem dias que ele tá testando aí Agora vamos treinar a escalada, rapaziada Ficar subindo e descendo com o pé no banco Subindo e descendo, subindo e descendo Se manda um raspão de leve Subi com o pé no banco Desceu Subi com o pé no banco Os parceiros ali também, ó Subiu com o pé no carro Dito Subiu com o pé no carro No carro Só não vai, mas não vai Se ela está com o pé no carro O neutro E eu corto a Aperta então Vai aliviar a pinça ali Vai segurar o neutro E eu vou tirar de giro a moto dele O uuuh O uuuh O uuuh O uuuh O uuuh Uuuh Ai, ai, ai não tem muito carro agora moleque muito carro do carro vamos ver se nós mandamos um automático agora é que o automático ele ficou bravo vai ver tanto de carro é essa pista aqui família daqui uns dias não vai existir mais mano triste em quando nós vim aqui no começo não tinha nada mano agora chega um certo horário é muito os carros vamos treinar a escalada opa não foi ó subiu o pé no banco desceu subiu de novo vamos fazer a curva a curva curva caraca mano a saara tá vivendo rapaziada vou falar pra vocês que motinha boa velho tava com saudade de pegar uma moto boa assim bota fé agora vamos ver se nós vamos aquele automático de respeito família aquele automático zão brabo ó mano já mandando um rl ali tá vindo um carro ali tem que fazer dinheiro na pista fi rapaziada lembrando vocês que eu tô com o instagram novo eu perdi o antigo talvez vocês não tiver vendo minhas postagens no instagram é porque eu perdi o antigo que era o maior tô começando um do zero já tá com um milhão e quatrocentos vai tá passando aqui na tela ó o hugo mil grau segue lá geral rapaziada dá essa força para nós demorou olha aí mano olha aí olha aí mano olha aí muito carro muito carro vamos descer mais ali pra baixo que se para nós pega um pé no banco depois já sobe não pega um automático depois já sobe ali com o pé no banco sem baixar a roda vamos ó automático automático o pé no banco ó 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 Olha aí Vê se não é longe, fi Agora vamos subir ela todinha Esse baixadão, esse morro aí, ó Se já tá chamando é pra ir embora Ixi, o mano tá aqui na frente, velho Mas dizia dele É isso aí, rapaziada Tamo junto Aquele salvão pra geral, demorou? Chama, pai Espero que tenha curtido o vídeo E é isso Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau